Galera, eu tava jogando e tive uma ideia muito incrível hoje Cês tão vendo aquela garota que tá ali bem atrás de mim? Aquela garota é minha namorada, a Candy E pelo visto ela tá ali discutindo com uma garota interesseira Ela nem faz ideia que eu tô aqui vendo ela E agora que eu tô entendendo, ela tá defendendo uma garotinha pobre Que pelo visto foi humilhada pela interesseira E a interesseira tá brava com ela, que ela tá falando ali ó Vocês duas vão catar coquinho, meu Deus Mas como eu tava falando, ela nem faz ideia que eu tô no mesmo servidor que ela Então a ideia que eu tive é de espionar minha namorada pra ver o que que ela fez Pra ver o que que ela faz quando eu não tô por perto E nesse momento ela tá correndo lá pras casas ó Agora tá as duas paradas aqui na rua e a garotinha tá falando Obrigado por me defender Que fofinha a Candy tá falando Não deixa as pessoas te tratar assim não, viu? E a menininha tá falando, não vou mais deixar, ela me humilhou feio E a Candy falou, isso aí, a menina tá crescendo agora A menina falou, até mais, e agora tá subindo embora E a Candy falou, até Eita, a Candy tá vindo pra cá, meu Deus Fica quieto, fica quieto, tô invisível, tô invisível Será que você tá muito rápida? Agora ela parou ali, a gente, ela tá falando com alguém? Returei, eu vou ficar bem aqui Oxi, será que é inscrito do canal? Ele tá falando ali, você é a Candy mesmo? E a Candy falou, sou eu Que fofinho, a menina é inscrito, ele falou, meu Deus, eu sou seu inscrito, Candy E ela falou, obrigado, aí tem mais uma pessoa ali, o que que é? Ela tá só falando, boa, 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 foi bora Agora o menino tá falando ali, ó Você não ficou sabendo do que aconteceu? Sério isso? E a Candy perguntou, o que, eita? A Candy tá falando, conta, conta, e o que? Ele falou, sobre o Omed O que que tem sobre mim? Está começando a ficar estranho O menino tá perguntando ali, ó Você não viu o que aconteceu com ele? Faz tempo que você falou com ele pela última vez? E a Candy falou, vi não Que perguntas estranhas Credo, agora o menino falou, pode me seguir, te conto quando estiver seguro Eu não tô entendendo isso, porque eu tô bem, eu tô aqui Como ele tá falando que ia acontecer alguma coisa de errada comigo? Mas a Candy falou que vai seguir ele Eu da Candy não seguiria ele não, hein Agora eu vou ter que ir atrás desses dois E isso tá ficando cada vez mais estranho Eu tô vendo com o binóculo aqui bem de longe Ele pegou um carro do correio Credo, ele tá saindo com a Candy agora dentro desse carro Eu tô começando a ficar muito desconfiado disso Eu peguei esse carrinho aqui pra poder ficar disfarçado Mas eu perdi ele de pista, eu não tô achando mais o carro do cara Agora eu encontrei, olha onde ele tá Tá subindo a montanha Ele colocou simplesmente uma casa lá no topo da montanha Bizarra é pouco, porque o que tá acontecendo aqui Agora eu vou ir até ela andando pra não levantar a suspeita De que eu tô por perto Eu até fiquei pequenininho pra melhorar tudo A Candy tá ali falando com ele Fazer sim pra poder ver melhor, ó Ela tá perguntando se é a casa dele Ele falou, sim, sim, fica em paz Vou te contar o que tá acontecendo, linda Que bom que eu ia namorar aqui perto Ela tá começando a desconfiar dele também Ela falou, e essa blusa de hacker? Porque ele tá cheio de código na blusa E ele tá falando, eu tenho que te confessar Eu menti, kkkk Não sou inscrito, não Não sou inscrito, não Só vi pelo YouTube uma vez A Candy não gostou disso, não Falou, nossa, mentiroso Tinha ficado feliz E ele falou, calma Mas sobre o Médio eu não menti não Agora isso ficou bizarro de vez Porque ele falou que não é inscrito do canal Então como que ele conhece a Candy? Como que ele sabe meu nome? Ela falou de mim Ela falou, ele deve estar editando o vídeo Eu vou entrar, eu tô nem aí Que eu já tô preocupado demais A Candy falou, tredo, que escuridão O que? E esse doido falou, fica calma Assim, eu gostei muito de você A Candy falou, calma nada Você dá medo E ele falou, não precisa sentir medo Eu não tô gostando disso não Qualquer coisa eu vou pular aqui E vou pra cima desse cara, eu tô nem aí Mas ele disse, agora eu vou te contar A Candy já tá sem paciência E ele falou, antes de falar O que? A Candy falou, não tô querendo mais ficar aqui não E ele disse, só quero revelar aqui O que? Ele falou, eu gosto muito de você Acho que tô apaixonado E a Candy tá falando, parece filme de terror ainda A Candy falou, você nem me conhece E o que que ele falou? Não vê que eu uso o seu rosto? Eu quero você Meu Deus, é verdade Ele usa o rosto da Candy A Candy falou, as coisas não são assim Eu namoro Que? Ele falou, namora mesmo? Ela falou, você sabe muito bem que é o Médio E ele falou, mas acho que ele não namora você Como assim eu não namoro com a Candy? Claro que eu namoro Ela falou, oxe, como assim? E o que? Meu Deus, ele inventando história Ele falou, ele saiu com uma menina E desde então ele tá desaparecido Eu não saí com menina nenhuma A Candy falou, ele deve ter só saído do jogo, amigo KKKKK Ele disse, mas sabe, eu estou aqui Tô aqui Que cara louco, ele tá falando E quero namorar com você Dar vários beijos A Candy falou, dá não Agora a Candy falou, tchau Deixa eu me esconder aqui no vaso pra ninguém me ver Que dó da Candy, ela tá tentando sair Eu tô doido pra poder me revelar logo Coitada, ela tá falando, abre aqui pra mim Ele disse, nem dente se ela transportar Se ele tentar fazer qualquer coisa Eu vou avançar nele, tô nem aí Ah, ele falou O Médio tá desaparecido E só eu sei o lugar que ele tá Mas eu não tô não A Candy tá falando Me fala, por favor Eu quero ver o que esse doido vai falar agora Ele tá falando agora Calma, eu sou a chave pra tudo O quê? Deixa atrás da porta A Candy até viu Bicho, era esse Eu correndo agora O que agora ele tá falando Era só um amigo E a Candy falou Seus amigos precisam fazer terapia Estão bem pra baixo E eu não aguento ver minha namorada assim Eu vou entrar no meio aqui Chega a desvionar Já entrei, já cheguei e falei Chega disso E a Candy falou Oxe, a Candy falou Você tava aqui todo Você tinha falado que ele tava sumido Eu já falei, eu tava vendo tudo Eu não aguentei, já falei Ele é um mentiroso dos fiores Eu já falei aqui Fica calma, Candy Não faz nada do que ele pede E a Candy disse Que bom que você apareceu Eu já ia seguir ele de novo E o cara tá quieto ali O que ele falou Eu tentei fazer tudo bem Vocês não sabem do que eu sou capaz E eu já falei Meu Deus, kkkk Para de grazinha A Candy falou Para, menino Vou tá me assustando E ele fez uma pergunta bizarra pra mim Ô, Mad Já viu a Candy sem reset? Eu falei Oxe, por quê? Oxe Ele tirou realmente o reset dela Ele tirou? Ela tirou? Meu Deus Foi ele que tirou Como que esse cara fez isso? Agora até eu fiquei com medo A Candy falou Como você fez isso? Ele disse Bugou, né? Já viu a Candy com roupa de prisioneira? Ah não Eu já falei aqui Para com isso Não tem graça Ele falou Ou melhor De pijama O quê? E a Candy falou com pijama? Meu Deus do céu Creda A Candy tá falando aqui Como você tá mexendo na minha conta? Para, por favor Olha o que que isso virou A Candy falou Agora eu vou sair do jogo, Mad Eu já falei Você é louco, cara Ela falou Fala comigo no... Fala comigo no ar Depois Ela vai sair do jogo Eu já respondi aqui Falei Beleza a Candy Não fica no jogo não Que esse cara é muito estranho Deixa a Candy sair Que eu vou resolver sozinho A Candy falou Oxi Não consigo apertar o botão Mad Não consigo sair Meu Deus O que que esse cara tá fazendo? Ele falou Não consegue Candy E ela falou Devolve minha conta Seu doido Meu Deus do céu Ele tá falando Minha paixão por você É maior que tudo Não devia ter negado um beijinho E a Candy tá brava Falou Oh Deus Para que paixão Eu tô muito brava Eu falei Para agora com isso Já deu Chega Tá brigando com ele Ele falou Vai brincar de brinquedo Vai Oxi Ele pegou a Candy no colo Por que que a Candy aceitou Que ele pegasse ela Meu Deus E a Candy falou Não fui eu A Candy tá falando Como ele faz isso E ele falou Se achar ela Devolve a conta Ela não vai conseguir sair do jogo Ah não Ele tá correndo com ela agora Pera aí Já acabou a graça já Eu já falei Por favor Para o que você quer É só pedir E ele falou Até Até onde Onde que ele vai Ele sumiu O cara simplesmente desapareceu Ele voltou Ele tá aqui atrás Eu tô perguntando Cadê ela Ela não saiu do jogo Eu vi Eu vi O que que você fez Não Ele só respondeu Eu controlo o que eu quiser Oxi Ele mudou o tempo Como que faz isso Meu Não O cara tem que ser muito hacker Pra eu conseguir fazer isso Eu tô pirando Já falei pra ele aqui Cadê minha namorada Oxi Ele O que Credo Que isso Que roupa é essa Que skin mais bizarra é essa Eu já perguntei aqui Mas que foco é esse E esse hacker respondeu Essa é minha skin verdadeira Se você não achar sua namorada Ela vai ter que Beijar esse rosto lindo aqui Ah não Eu já falei aqui Por favor Para de fazer graça E ele tá falando Nova desaparecida Do lixo do jogo Candy Ele simplesmente sumiu daqui Não é possível Não que ele fez Ele tá ali Eu só quero a Candy de volta Eu já até falei Que por favor Eu tô te ignorando Esse cara bizarro Tá falando aqui agora Dica pra ficar legal Doença em raio X Você tem pouco tempo Até o beijo rolar E desapareceu de vez agora Tudo que eu queria Era só espionar minha namorada Pra ver o que que acontecia Eu não imaginei Que ia aconteceria Tudo isso daqui E olha a neblina Que esse cara deixou no jogo Eu nunca tinha visto Porque é bem assim Eu acho que nem tem como ficar assim Só a pessoa sendo um hacker mesmo Igual esse cara é né O engraçado é que no momento Que a gente quer achar pessoas Não tem ninguém né Nem no mercado Nem no salão de oito Até uma pessoa assim Tá eu já cheguei e falei Oi Até que enfim Tá tudo bem com essa garota Ela falou Oi Que neblina doida né E tem mais uma pessoa Vindo ali pelo visto Ah já chegou interrompendo já Falou Bota a doida nisso Jogo todo dia e nunca vi E a menina que falou Pois é amiga KKKKK A menina falou Doideira tá Mas eu não tenho tempo não Eu preciso achar minha namorada Ela não tá aqui Não tá aqui Nem aqui Nem aqui Eu tô começando a ficar doido já Porque eu tô mais de 20 minutos Procurando a Candy E nada Ela não tá aqui Ela não tá ali Não tá em nenhum caso Não tá em nenhum lugar Último lugar que falta aqui É esse hospital E a biblioteca aqui da frente Biblioteca, prefeitura Sei lá o nome disso aqui Eu só sei que eu tô muito preocupado Tá aqui no hospital Tá toma agora Candy Não é Candy não Ela tá falando aqui Você vai ficar bem São só das garotas jogando E tem mais uma doida Aqui no mercado A Candy não tá aqui Não tá aqui Eu já sei Já sei Tá 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 Aquele cara tinha dado a dica né O hospital Não do hospital não Era doença E raio X Alguma coisa assim E ter essa parte sombrinha do hospital É certeza que a Candy tá aqui Candy 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 Talvez aqui dentro Ali dentro Ali dentro Aqui dentro Candy não tá aqui Eu sinceramente tô perdido Eu não sei mais o que fazer não Ele deu a dica Doença e raio X Doença só tem dentro do hospital E raio X principalmente Raio X é essa sala aqui Não é ó Surgery Surgery X-ray Em português seria raio X Junto com doença dentro do sal Faz sentido Por favor Que a Candy esteja Por favor Por favor Esteja aqui dentro Não dá aqui nessa sala Eu vou aproveitar que a médica tá ali Pelo visto Tá vindo aqui na minha direção Eu já perguntei pra ela Ei você não viu uma menina Que se chama Candy não A neblina saiu E ela falou Eu não KKKKK Oxi Ela perguntou por que Eu falei Porque a minha namorada E sequestraram ela E me deram a pista de raio X Mas não tem nada aqui nessa sala E ela chegou e já falou Menino Tem uma parte secreta aqui Você sabe né Parte secreta aqui Eu não tô lembrado De nenhuma parte secreta não Eu falei que não Ela falou KKKKK Deve tá lá Entra atrás da placa de raio X E aperta o botão de baixo da mesa Como assim entrar aqui atrás da placa Não tem nada aqui atrás da placa Tem Bizarra ICS E como que eu não tinha esquecido Que existia essa parte aqui Botão de baixo da mesa E tem esse aqui Pronto E agora eu tô aqui nesse lugar Super bizarro Que eu nem lembrava da existência Desde quando que tem esse aqui E tem Candy nenhuma Meu Deus Não é possível não Não é possível não Meu Deus a Candy Ela tá aqui Eu já falei Candy Eu não tô acreditando nisso Ela tá falando Por que você não leu as mensagens Não tinha aparecido mensagem nenhuma Eu falei que o hacker bloqueou Não aparecia nada Eu sei que ela tá presa Eu preciso ajudar ela Pelo menos nesse cantinho aqui Eu vou tirar ela do carrinho Tá daqui eu já tiro ela pelo menos Deixa ela aqui no chão Ai meu Deus do céu De novo esse cara A Candy tá falando Meu Deus que é isso Mad Ela não tinha visto ele nessa forma ainda Eu falei cara por favor libera logo Cuidado a Candy não consegue nem se mexer Ele falou meu parabéns Foi incrível o Mad Tá batendo palma pra mim Meu Deus que bom Ele falou conta liberada Conseguiu suavar ela Eu já falei aqui Você não ousa pegar nossas contas de novo Esse vídeo vai pro YouTube Eu gravei tudo A Candy conseguiu se mexer mesmo? Que o conseguiu Ela tá falando aqui Consegui andar de novo Ele falou que? Você lembrou de gravar? Pois pode apagar E a Candy tá falando Eu vou sair de perto desse maluco Meu Deus que doideira Eu falei que sai do jogo Candy Eu já falei Não vou apagar E nem tente hackear Se fizer isso Envio direto pro dono do jogo E do Roblox Ele voltou com essa forma humana dele Ele falou peraí Não faz isso não Pô chegou Ele me pegou no colo automático E do nada Ele veio pra praia comigo Eu falei Não vai tocar mais nenhuma conta Ele falou Não vou juro Tô até saindo do jogo Só queria me divertir Ah o hacker bonzão foi embora Ele saiu do jogo Eu vim aqui na lista agora Ele já saiu do jogo Eu tô com medo Eu não sei se ele vai voltar O que ele vai fazer Ele vai restar isso Mas de qualquer forma Eu vou postar esse vídeo Dessa vez eu só não vou enviar Pro dono do jogo Nem nada disso né E eu espero nunca mais cair No mesmo servidor que ele Credo Quanta coisa aconteceu Deu